Salve galera, beleza? Bom, continuando aí agora com a licença A Vou estar mostrando aí o carro que eu ganhei aí da licença B E cheguei a mostrar no outro vídeo Vou estar carregando aqui pra estar mostrando aí Bom, vamos lá Continuar aqui Vai estar aqui no home aqui Garage Tá aí ó, o carrinho aí que eu tinha ganhado aí na licença B É um S2000 Spoon Eu acho que é um Honda Esse carrinho aqui Bom, agora vamos aí pra licença AA Acabei aí, já consegui todos os troféuzinhos de ouro Agora vamos pra A Tá aí ó, os 10 Os 10 objetivos aí Vamos lá Bom, esse é um Skyline GTR aí Meus carros aí favoritos aí Esse aqui é o mesmo esqueminha lá da primeira carteirinha lá Eu pego o esqueminha ali que tá freio ali ó Deve passar por hoje ali Vou tapar bem no começo aqui ó, pra conseguir um despeito de ouro Tá aí 18.780 Vamos aí para o segundo agora Um Subaru Legacy Olha, eu fiquei bem complicado ver essa fase aqui Porque você tem que começar a brecar bem nas ruas, o carro sai de lado Bom, esse tema aqui é como se você fosse dar um cavarinho de pau Do Deca mesmo O carro para bem no comecinho mesmo Aí você consegue o tempo de ouro aí ó Tá vendo ó, 21.033 Esse é bem complicadinho Tem que frear bem na cura, bem chatinho Mas tá aí ó Tempo de ouro Agora um íntegro já sai Fazer que é bem complicadinho Aqui eu jogo a câmera automática E meio chatinho Já passei lá Mas aí eu consegui esse tipo Por causa disso aí Aqui eu tenho 149 Beleza Agora o próximo aí É um Trezentos de Um Toyota Alteza Bom galera Essa aqui foi a única fase Que eu não consegui um troféuzinho de ouro Realmente Tem Bastante tempo Eu não consegui É Eu vou conseguir o evento aí Porque eu não vou conseguir o carro Não se ganha Se você tem que ir para esse troféuzinho de ouro Aqui eu fiz uma boa bota Quase 23.033 Não consegui Mas É um bom tempo aí Eu não vou conseguir o carro Mas A carta É Eu consegui Bom Vamos lá pro quinto aí Eu tenho que passar bem Para saber o que eu vou fazer De novo Matacom Quarta marcha Aí 12.332 Bem abaixo aí Do primeiro tempo É um Integratite Modelou japonês Agora o próximo É um Corrado de Alteja É o mesmo carro Lá da outra fase Que eu não consegui Para mim Não tem Não Eu venho Não Se ninguém A minha Não chega A mim Dari 12.34 E 13.6 14.35 200.000 Ele E 12.25 E ому Deu 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 Would Deu Então, eu vou fazer o primeiro ajuste, 3 barcos de novo Daí, 4, 3, 6, 8, 8, 8, 8, 9, 10 aí abaixo Esse aí foi um 3000 KGT Turbo Agora o próximo é um Skyline Deixa eu abrir o próximo, é um... Não, é agora que eu 3 me dito tudo Não, esse já foi já É que eu editei aqui galera Então, ali apareceu o trofézinho de prata mas Eu consegui um vídeo hoje Só ficou um faltando mesmo Tá aí tudo que eu tiro a marcha aí ó Tô com um desfile para estar junto Tá aí com 3,9, 10 e 34 um passo esse é o pelota supra agora um grande miteturbo bom carrinho e nós vai sentir bem, bem na primeira vez esse combate e ele 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 e ele ele agora o último o o Vou tassar o e-bra-supa Bom esquema galera, vou retracanar pela esqueda aqui ó Pra zebra, e o pecado na silêncio suivo Tranquilo, olha 3, 1, 6, 6, 5, 5, 5, 6 Saí galera Bom eu consegui todos os meus safes de ouro, menos o A4 Realmente eu tentei de tudo, não consegui Mas fica ai, ali aparece dois troféus, mas é um só